Pessoal, estamos nos aproximando aqui já da famosa Nimeirinha. Eu vou simular aqui a corrida anterior porque eu mostrei eles, os meninos descendo o morro. Agora sou eu correndo, ó. Sabia. Já era. Era uma vez. Tá queimado, hein? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! 2.003, 2.004 Pula! Vai! Pula! 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 Se morrer, ele... Olha a nossa dificuldade! Ele já é minha! Ainda é o Vino! Salvei ele! Que aquilo ali é a marmitinha do Pedro? Eu duvido! É, gente! Andar com terceira idade na lista! Brincar, né? É, porque eu corri! Aí, nossa! Se a mãe tiver deixado aqui, lá! Aí! Nossa, a mãe é idade! O que? 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 Pessoal! Quem quiser matar a saudade! Eu e o pessoal foram embora daqui já tem anos! Os que foram recentemente! Tá aí, ó! Aqui é a Limeirinha! Famosa Limeirinha! Já está no canal aí! Já postei um vídeo, mas... Não falei nada assim! Sobre o lugar! A gente já cansou de tomar banquinho! Só que a nossa caminhada não termina por aqui! Nós ainda vamos longe! Hoje trouxe aí, ó! A nave! Minha nave veio conhecer aqui! Mentira! Já veio aqui! Olha aí! Olha lá! Gente, o peixe! Eu vou embora! Entendi! Vai iniciando outra parte aqui do vídeo! Vamos, então, conhecer... A questão de ir na estrada! Vamos dar um zoom! Para não precisar passar lá! Para não precisar passar lá! Quer dizer, ele precisa filmar! Com o vídeo do vídeo do vídeo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Por isso que é bom ter vinho de sarpato! Sarpato! Música 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 O que é isso? Pior fui eu. Fiquei estourando o pau, ó. Ó, voltou. Ah, Zé da Fincada. O peito, peito, peito. Toma a maca, pá, pá. Vem me buscar esse esforço. Nossa, é mesmo? Pega o seu banquinho e saia de mansão. Eu quero ver a segunda limeirinha. Que está bem lá na frente. Oi! Eu sou rica! Aham, Zé. Uhul! Sonhamos! Seus filhos não estão sabendo de nada não, amor? É o mesmo? Essas partes. Isso é sábio. Não dá não, Alô! Quero ele dar uma perdada nem porque ele não quer dar pra ele. Alô, agora é Deus. Não dá não, não dá não. Não dá não, não dá não. É do grau. Não! Viu, viu? Eu vou te pagar, olha, pra fazer uma derrota. Ó. é o paraíso dos machichos olá é é ela a gente tá o paraíso do machicho ele tá na frente aqui ó ele põe já montou olha ele aqui oi Beethoven oi Beethoven ei aaaah 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 estamos quase nos aproximando da segunda limeirinha aaaah 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 o pessoal estamos nos aproximando da segunda limeirinha eu vou mostrar pra vocês como é oi pena que eu não tenho nenhuma foto com o registro que esteja ai né servindo de registro ai pra mostrar a vocês como que era mais mostrar pra vocês porque a última vez que eu tirei foto ali é do jeito que tá ali praticamente mas quando tinha água no meio né ai ó o grau ai ó aaaah 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 então vamos ver daqui a pouco estamos chegando já já vai o que é lá vai descer esse morro aqui ela o que lá vai descer esse morro aqui Leila eu vou descer esse morro aqui é mentira aaaah oi aaaah ele é o primeiro a estrear essa do linbeirinha vai bater óh era uma vez é aaaah eu não pensei a quem morro lá óh ouh não tá não Não, não deixa agora não Olha, o Pedro está até com o pilão Peraí Mentira Ai, perdi o chapéu Alguém pega meu chapéu Nossa, que chute Vai ser fraco Vai ser fraco A aula é muito doida Não, eu estou filmando o cachorro É ali o vetor Então, vou mostrar para vocês aqui agora A segunda, a primeira Deixa eu ver esse ponto Aô, borracha Eu viajava Esse cavalo é rápido Nossa, essa árvore é velha, é antiga Só antiguidade Bora para a segunda Ali mesmo Tá doido, nós não chegamos lá hoje não Um queijo, né? Nossa, ela gosta desse queijo Eu vou falar com ela, geral Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Então, gente, não tem nada aqui Nada, nada Mau, mau Esse aqui é antigo, antigo Muito antigo Agora é a última parte Agora é a terceira Só que hoje eu vou mostrar Um dos pés de castanhas Mais velho Daqui Tá? Porque tem gente conversando mesmo Então, vou mostrar pra vocês É verdade Ih, só um bando de gente benção Só gente balcó Então, primeiro eu vou mostrar o pé de castanhas mais velho da região Bora lá Tchau